Música Brincadinho do seu coração Na tendora da minha paixão Vou a voz do medo lhe dizendo assim Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Música Bom dia Não vai dar a sorte Não vai dar a sorte Não vai dar a sorte Não vai dar o que você está fazendo Não vai dar a sorte Obrigado.